Pois bem galera, de Anderfoot na área para falar aqui sobre esporte 0, Ceará 0, no caso 0x0 Ceará e esporte no Castelão, onde o time do Ceará saiu sob muitas vaias, protestos das torcidas organizadas lá deles. Enfim, antes de mais nada eu peço que você deixe o like aqui, se inscreve no canal quem não é inscrito e ativa a notificação aí para receber também o vídeo em tempo real, quando eu acabar de soltar o vídeo, está aí você para receber e compartilha, por favor, para aumentar cada vez mais a visualização aqui do conteúdo, beleza? Enfim, e quem quiser contribuir com o canal, quem quiser ajudar também nas minhas idas ao estádio, inclusive, para eu trazer imagens, vlogs aqui, quando eu não puder fazer, por exemplo, tem alguns jogos que eu não posso ir, então, por uma condição financeira ou tal, e aí quem quiser ajudar, está aí o QR Code está aqui, a chave Pix, para quem quiser colaborar, beleza? Enfim, vamos falar aí desse 0x0 importantíssimo do esporte, muito bom, o esporte que entrou em campo com a formação que eu achava que iria entrar, e vamos lembrar o que eu falei no pré-jogo, quem assistiu, as poucas pessoas que assistiram o meu pré-jogo, e agradeço a vocês que assistiram o meu pré-jogo, essas pessoas que assistiram, viram o que eu falei, que eu entraria com o Chico na lateral esquerda, ou aberto pela esquerda, e de fato foi isso que aconteceu, o Pedro Vilhena, que foi até o GE, que postou que ele iria para o jogo, não foi, e quem foi no lugar dele foi o Riquelme, não fez uma boa partida o Riquelme, assim como o Pedro Vilhena também não fez uma boa partida, mas o Chico foi um dos melhores, por quê? Porque ele sabe jogar naquela posição ali, ele é zagueiro pela esquerda, mas ele também sabe jogar, por exemplo, para fazer uma linha defensiva ali muito boa, e ele foi um dos melhores jogadores do jogo, um cara que ganhou todas as bolas por cima no primeiro tempo, e também no segundo tempo, interceptações, ele e o Castan também conseguiram fazer boas interceptações, e o esporte conseguiu neutralizar o sistema bagunçado do Wagner Mancini, que eu já acho o Wagner Mancini um dos piores treinadores que passou pelo esporte, inclusive, e ele é um dos algozes dessa fase ruim do Ceará. Bicho, para ser bem sincero, eu não esperava com grande otimismo a forma como o esporte se comportou, eu achava que poderia ser empate, eu dei o palpite de empate, eu falei que ia ser empate, mas eu falei que ia ser 1x1, não 0x0, e achava que o esporte ia for a bloqueio de fato, sem cair, cara, a gente olha, né, analisando o jogo em si, olhando as peças que o esporte tinha no ataque, um dos jogadores melhores para o jogo de hoje era o Titi Ortiz no ataque, mas ele foi um dos piores no jogo, inclusive ele perdeu o gol da vitória da gente, cara a cara, com o Richard Ali, que é um bom goleiro também. Então, o time do esporte, ele foi esfacelado para o jogo, e eu achava, pô, velho, o Ceará é o favorito para o jogo, mas, cara, o Ceará, ele vive momentos de pura crise, né, e, cara, na moral, a gente não conseguia entender o time do Ceará, né, às vezes o Ceará estava espaçado no meio-campo, com muito espaço ali, né, de jogadores na defesa, e fazendo ligações diretas às vezes, e quando o Ceará domou alguma situação do jogo, que foi, eu acho que 5 ou 10 minutos por ali, que o Ceará conseguiu tentar alguma coisa no segundo tempo, foi meramente em cruzamentos, né, e nada mais, e Chico tirando, e Castanho interceptando, né, e o primeiro tempo, o esporte usou muito a inteligência, e eu queria aqui parabenizar, você sabe, eu gosto de ser muito justo na minha análise, da mesma forma que eu já critico, eu também elogio, e eu vejo muita gente deturpar por má fé mesmo, porque tem muito mau caráter que reiteia o meu trabalho, tem, né, e assim como em qualquer lugar tem, que gosta de fazer recorte, tem até cara, meu irmão, que disse que eu vou lutar para fazer recorte seus, se contradizendo, cara, futebol é momento, há um momento que o time está bem, tem que falar que está bem, é o momento que o time está mal, tem que falar que está mal, então não é contradição, é momento, o momento é aquele de analisar, e agora o momento mudou, e aí tem que ser esse, e o futebol vai mudando, até ter uma constância, e a análise é essa, aqui não é uma visão de torcedor, eu não tenho visão de torcedor, eu tenho uma visão de analista de jogo, eu estou ali como se fosse analisando Santa Cruz, como se fosse analisando Náutico, como se fosse analisando Bahia, como se fosse analisando Atlético, teve um infeliz ali, que até no meu vídeo do Atlético, perguntou se eu sou torcedor do Atlético, cara, aí vai um mini recado, mano, eu sou criador de conteúdo, e aqui eu não vou falar só do esporte, as minhas contas não vão ser pagas só falando do esporte, me desculpa, olha aí meus vídeos falando do esporte, meus irmãos, são os menos visualizados, eu só falo do esporte porque eu torço, mas não me dá audiência, mas vamos lá, eu tenho que falar sim, porque a torcida do esporte, que gosta do meu trabalho, pede para eu falar, e eu estou aqui falando, mas se eu não falo doce, para o torcedor do esporte, paciência, enfim, não tem uma audiência, paciência, e aí eu tenho que procurar minha audiência, e a torcida do Atlético, eu agradeço aí pela moral, a torcida do Atlético já botou 10 mil visualizações, já botou 9 mil visualizações aqui, eu vou falar de quem? Eu acho que eu devia falar do cara, que perguntou se eu torço para o Atlético, mas enfim, voltando a falar do jogo, o time, quando entrou em campo, eu visualizei 3, 4, 3, atacando, e voltando, tem uma linha ali, de 4 ou 5 jogadores, para se fazer a composição ali, de defesa, quando o Ceará tentava subir, mas, meu irmão, muito facilmente, o esporte conseguia dominar ali, a situação, beleza, vamos tirar aqui, os caras que não foram bem na partida, vamos botar aqui, os caras que não foram bem, no setor de defesa, o Fábio Mateus, olha que surpresa, o Fábio Mateus não foi bem, cara, eu sempre falei, que o Fábio Mateus, não se encaixa, de titular nesse time, porque ele não marca, porque ele não tem, uma transição rápida, de jogo, para a situação, que o Sosso gosta de ter, vamos dizer assim, e talvez aí, talvez não, acho que com certeza, o Fábio Mateus, ele está só de titular, porque não tem peça, porque o certo mesmo, é trazer jogadores, para titular, para esse time, no meio campo, e não temos, e aí, a gente tem que contratar, na próxima janela aí, e o Fábio Mateus, ele tem, um bom chute, ele tem, uma boa, um bom passe, lá no ataque, mas ele nem isso, está fazendo, e aí, está difícil, e aí, a gente viu o contraste hoje, Fábio Mateus, e Felipe, o Felipe, desarmou, fez falta, guerreou, o Felipe, jogou melhor, do que o Fábio Mateus, muita gente, desce a lenha, no Felipe, o Felipe do ano passado, eu concordo, o Felipe do ano passado, o Felipe do início da temporada, concordo, mas o Felipe, que se encaixou, no sistema, que o Mariano Sosso, propõe, ele está bem, e ele consegue encaixar, inclusive, consegue chegar batendo no gol, ele bate no gol, cara, então assim, no meu ponto de vista, se a gente for falar, assim, os jogadores que precisam, estar ali de titular, eu acho que o Felipe, é primordial, para esse esquema, do Mariano Sosso, primordial, enfim, vamos lá, vamos falar aqui, do, do, da dupla de zaga, hoje, o Thierry, sabe uma notícia, do que o Thierry, está dois meses fora, eu lamento, porque eu sei muito, desde o início, já falei aqui algumas vezes, o que o Thierry passou no esporte, e o que o Thierry passa, questão de lesão, eu não vou crucificar, feito muito, e vão fazer, o cara, eu posso dizer, o Thierry não tem culpa, de estar se lesionando tanto, não tem culpa, porque o que ele já foi gasto no clube, com lesões mal curadas, para jogar e defender o esporte, a galera não tem nem noção, mas enfim, o esporte tem que contratar, um zagueiro, para o lugar do Thierry, e isso aí, já vem, eu já venho fazendo essa análise, já há um tempo, de alguns vídeos, meses atrás, tem que contratar zagueiro, tem que contratar zagueiro, enfim, aí o Alisson Cassiano jogou, e foi péssimo, foi mal, é um cara que, não tem, um fôlego ali, para marcação, é um cara que não consegue, acompanhar os atacantes, teve duas oportunidades ali, em Saulo Mineiro, que foi, acho que as duas únicas oportunidades, tirando o gol, o gol que o Ceará ia fazer, que estava impedido, o cara estava muito impedido, não tinha nem como, a torcida do Ceará, na rede social, dizer que aquele ali, não foi um lance de impedimento, enfim, mas aí o cara perdeu, o Kaique França fez a defesa, e aí velho, o Saulo Mineiro, brincou ali, nas costas, do Alisson, e, eu acho que o Rosales, foi muito bem, cara, o Luiz, que era até um dos, muitos críticos ali, do Rosales, ele está sabendo entender, de fato, que o Rosales, vem mudando a característica dele, na mão do Mariano Sousa, e ele vem enriquecendo, o setor de defesa, com o equilíbrio, que eu falava, que o Pedro, o Pedro Lima, que acabou de ir para a Europa, que se despediu, inclusive, que vídeo emocionante, do Pedro Lima, se despedindo, do Anérico do Esporte, no último jogo, contra o Mirassol, não tinha, o Pedro Lima, não tinha esse equilíbrio, ele era extremamente ofensivo, e aí, o Rosales está provando, de que o problema, não é questão, só do esquema tático, mas é questão, de peça, característica, a característica do Rosales, ela encaixa mais, era isso que eu falava, do Lucas Ramon, que eu até lamentei, que o Mariano, não aproveitou o Lucas Ramon, que ele iria ser muito feliz, muito feliz, mas foi bom, porque vendeu o garoto, se não tivesse botado o garoto, não teria uma venda, tão grande, como o Esporte teve aí, para o Wolverhampton, então assim, o Rosales, vem se encontrando, muito bem, e foi um cara, que se encontrou bastante, nesse esquema, e também, está ali, mediando, as ações dele, está subindo, quando tem que subir, está tabelando, quando tem que tabelar, está defendendo, quando tem que defender, então, sem sombra de dúvidas, o Rosales foi um dos destaques, do time, e o primeiro tempo do Esporte, o Esporte, sobre dosar as subidas, teve a oportunidade, que foi o lance, do Titi Ortiz, numa bela bola, ali, do Luciano Castan, acha, numa linha direta, uma belíssima, enfiada, no meio da defesa, do Ceará, onde o Titi Ortiz, perdeu a passada, e, perdeu um gol, que poderia ser um gol precioso, não estava impedido, foi mostrado, o replay, de que, o Titi Ortiz, estava lá no meio do campo, e, tinha um zagueiro, o lateral, acho que foi o Rai Ramos, que estava aqui, estava dando condição, porque, da lista do campo, aquelas listras do campo, nitidamente, estavam mostrando, que, o, o, o jogador do Ceará, estava no início da lista, e, o, o Ortiz, estava, atrás da lista, então, foi mais fácil, não marcar o impedimento, não foi o impedimento, de fato, então, perdeu um gol, precioso, o Gustavo Coutinho, está vivendo uma fase, que, muito ruim, já há um tempo, por isso, que o Zé Roberto, tomou a vaga de titular, porque o Gustavo Coutinho, a bola bate nele, e volta, não consegue dominar, não consegue prender, não consegue fazer o pivô, ele não consegue ter uma troca, de passes, mas, a bola não chegou, então, quanto a questão, de chegar a bola nele, eu não tenho o que falar, porque a bola não chegou, porém, por que que não chegou? as peças ao redor, o Lucas Lima, muita gente, eu vi muita gente falando, que o Lucas foi mal, não, não acho que foi mal, o Lucas Lima, foi o único cara, que ficou tentando, buscar jogo, buscar a tabela, buscar um lançamento, pô, bicho, ele botou a bola, no peito do Pablo Diego, num lado do campo, para o outro, ele tentando, buscar alternativas, mas o Sport tem, Pablo Diego, Pedro Vilhena, Gustavo Coutinho mal, fica difícil, galera, não ter uma dinâmica, ali no meio campo, então, o Lucas Lima, ele buscou, eu acho que foi o jogador que mais buscou, jogadas, de ataque, no time do Sport, então, eu gostei da partida do Lucas, porém, não tinha ninguém para jogar com ele, né, e aí, vem o segundo tempo, e foi o início do segundo tempo, que o Ceará começou a ensaiar, meio que tipo assim, uma tentativa de querer, é, ir para um abafo, mais sem sucesso, porque a qualidade do Ceará, em determinado momento, demonstra de que a fraqueza do elenco do Ceará, no exato momento, é gritante, é gritante, e aí, cara, o Sport soube aproveitar isso aí, o Sport começou a administrar jogadas, transições, passes alternativos, e chegadas, com um bloco mais aproximado, jogadores mais próximos, o Mariano Sosso, é o que rege isso aí, nesse momento, eu prefiro ver o Sport ganhando do Paissandu, suando, eu prefiro ver o Sport ganhando do Mirassol, suando, eu prefiro ver o Sport fora de casa, no modelo de hoje, do que no modelo do jogo do Ituano, que lutou, engoliu, foi para cima, foi para baixo, para um lado, para o outro, e não ganhou o jogo, então, e ainda perdeu o jogo, hoje, a gente, dosou as situações, devido a circunstância dos desfalques, que, para mim, se tivesse time titular, ganharia o jogo hoje, de acordo com essas faltas, o Sport, ele, sobem, tem uma inteligência de entender que, nesse momento aqui, a gente não pode atacar, porque os jogadores que estão lá no ataque, não vão surter efeito, Vinícius, Vinícius Farias, Pablo Diego, Pedro Vilhena, esses caras não vão nos dar, essa vitória, e aí, o Sport usou a inteligência, o Sosso foi muito inteligente, e ele está se mostrando, ser um cara que identificou a Série B, e é isso que eu sempre falava, nas minhas lives, e a turma me chamava de pessimista, a turma não sabe identificar, uma análise do cara, e aí fica difícil, então, nada de oba-oba, o Sport volta para o G4, mantém-se no G4, com esse empate, isso é um ponto preciosíssimo, e agora vai para um jogo, segunda-feira, de suma importância, para buscar a liderança, que é isso que o Sport tem que buscar, a liderança, senão, a gente desgarra novamente, entendeu? Enfim, deixa aí teu comentário, diz aí o que vocês acham, dessa análise, e desse jogo, e aí, vou ficar na guarda com vocês, para falar sobre, esse empate, onde o Sport ficou lá em cima, e o Ceará, ficou mais lá embaixo, na tabela, com a crise, e o sinal de alerta ligado, e no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, torcedores do Ceará, se manter Mancini, a corda vai ficar mais, arrebentada no pescoço, abraço.